E o Gustavo e Kay acordaram naquele pique já arrumando as coisas para sair do quarto do líder. A mordomia acabou e já tem gente lá na cama deles, né? Eles ficaram ausentes por duas semanas e tem gente que já se apossou lá da cama, que foi quem está atualmente lá na cama é a Amanda e o sapato dormindo bem juntinhos. E parece que a Aline se mudou também de Mala e Cuia lá para o quarto fundo do mar porque por conta da treta de ontem ela não está aguentando mais o after da galera lá do quarto do deserto. Então ela foi dormir lá no fundo do mar e eu acho que ela pretende ficar por lá. Então Gustavo e Kay ficaram sem quartos ou eles vão dormir no chão ou eles vão dormir lá no quarto do deserto, mas eu acho que a Kay não quer. Quem será o líder de hoje? Comenta aqui, mas eu acho que o líder não vai sair hoje, só vai sair amanhã porque provavelmente, como eu já disse, a prova será de resistência.